Olá, galerinha do terceiro ano! Tudo bem com vocês? O Prof. Fer também está muito bem. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a disciplina de arte, tá? Vamos fazer a nossa última aula do BMS fechando com a disciplina de arte. Vamos terminar o nosso bloco 3 da disciplina com as páginas 29, 30, 31 e 32. Serão duas atividades, tá? Então vamos começar lá na página 29. Não se esqueçam de pôr data e nome. Muito importante colocar o nome nessas folhinhas porque elas ficam soltas. Daí depois na hora da prof. corrigir fica mais fácil de eu saber de quem que é, tá bom? Então lá, estilo pessoal, pessoa ou personagem. Nesta aula você vai conhecer um pouco da moda no dia a dia, realizar uma entrevista e fazer um desenho com base em uma descrição. Como é a roupa que você costuma usar? De que estilo de cabelo você gosta? Que tipo de moda você acha interessante? Diariamente ao escolher a roupa, os acessórios, o estilo de cabelo que usamos, muitas vezes nos inspiramos na moda. As roupas que vestimos também podem contar um pouco como estamos nos sentindo. Às vezes estamos animados, outras vezes intorbetidos, também podemos estar com frio, etc. Mas é claro que só a roupa ou só o corte de cabelo não define quem somos. O mais importante é conhecer cada um, descobrir e respeitar os diferentes modos de ser. Ele tem várias imagens de várias crianças com vários cortes de cabelo diferentes, várias roupas diferentes, cada um com seu estilo próprio. Então, brincar de repórter. Que tal brincar de repórter e fazer um desenho da roupa que o entrevistado descrever? Como fazer? Escolha uma pessoa de sua família para ser a entrevistada. Selecione as perguntas abaixo. Estão algumas sugestões. Mas, se quiser, crie outras. Então, assim, aqui na pochila, na página 30, vão ter alguma sugestão de perguntas que você pode fazer para a pessoa que você vai entrevistar. Essas respostas você marca num pedacinho de papel, porque você vai usar ela depois para criar o seu desenho, tá bom? Então, são exemplos de perguntas. Quais roupas você mais gosta de usar? Ah, calça, chinelo, ah, short, regata. A pessoa vai dizer, né? Por que você gosta dessas roupas? O que você usa? Por que você usa esse corte de cabelo? Que estilo de moda você gostaria de adotar? Você pode perguntar coisas, qual a sua cor preferida? Você gosta dos jardins? Que tipo de blusa você gosta? Você gosta de casaco? Você gosta de moletom? Você gosta de jaqueta? Gosta de jaquetinha de couro? Né? Você pode perguntar esses detalhes. Aí, ó. Número 3. Preste bastante atenção à resposta do entrevistado quanto à sua roupa que gostaria de usar. Faça um desenho da roupa que a pessoa deseja com base na descrição que ela faz. Aí, aqui do lado, na página 30, você vai fazer um desenho dessa roupa que ela gosta de usar, tá? Que a pessoa gosta de usar. Você vai perguntar a descrição, né? De como é a roupa, quais são as cores, qual o estilo dela, os acessórios, né? O estilo do cabelo. E daí você vai desenhar conforme ela vai descrever pra você, bom? Essa é a primeira atividade. Na segunda atividade, pessoal, é como se fosse uma revisão de tudo aquilo que a gente viu nesse bloco. Então, nesse bloco 3 de arte a gente viu sobre cenários. Lembra? Começamos falando sobre cenário. Depois nós vimos sobre figurinos, maquiagens, acessórios. E depois a gente viu sobre personagens, né? Super-heróis, super-milões. Roda de conversa e reflexão. Observe essa cena do filme Harry Potter e o Prisioneiro de Ascama. Nessa aula, você vai observar uma cena de filme, conversar e recapitular os temas estudados nesse bloco. Então, esse é o filme Harry Potter e o Prisioneiro de Ascama. Acredito que muitos de vocês já assistiram esse filme, porque eu lembro que quando a gente tinha aula aqui de fevereiro até março, que a gente teve aula, a gente conversava muito sobre esse time de filme, que a Profifer também gosta e muitos alunos também gostavam, né? O Rafa, o Eduardo, muitos deles também já tinham assistido. Tenho certeza que vocês, se vocês não assistiram ainda o filme, já conhecem o personagem, né? Então, diz assim, juntem-se aos colegas da turma e formem uma roda de conversa. Não dá pra fazer, né? Comentem os cenários, os figurinos, as características de cada personagem e depois conversem sobre tudo que vocês viram nesse bloco de arte e imaginação. Então, ali, olhando o cenário, o figurino dos personagens, como vocês sabem, o Harry Potter conta uma história sobre bruxos, né? Eles são bruxos e quando o bruxo faz 14 anos, né? Acho que é 14 anos, ele vai pra uma escola de bruxaria chamada Hogwarts e nessa escola é que é todo o cenário do filme. Tem outros cenários, como a casa do tio do Harry Potter, depois como a Ordem da Fênix, tem outros cenários que aparecem durante o filme, mas a maioria do filme é nessa escola. Os figurinos deles também tem tudo a ver com os personagens, dificilmente você vai ver um personagem desse filme vestindo um traje normal da nossa época, porque essa história acontece no passado, ela não é nesses dias atuais, então o figurino é bem diferente, né? Desce o pano. O que você mais gostou de estudar nesse bloco? Cenário, figurino ou criação de personagem? Pesquise em revistas ou na internet sobre o tema de que você mais gostou e encontre uma imagem que o represente. Recorte ou imprima a imagem escolhida e cole nessa página. Então, aqui tá pedindo pra você recortar e colar imagens de revistas ou da internet que você consiga imprimir, que represente o que você mais gostou de estudar. Prof, eu gostei de cenário, gostei de figurino, gostei de criar personagem, gostei de tudo. Cola é uma imagem que representa todos os temas. Prof, eu gostei mais de figurino, eu me achei nesse conteúdo, eu gostei de praticar, gostei de desenhar. Cola, então uma imagem que representa a criação de figurino, que representa o figurino, que representa moda. Prof, eu gostei de cenário, né? Foi o primeiro tema que a gente estudou, adorei criar lá os cenários com os animaizinhos do zoológico, adorei criar o cenário na caixa de sapato, eu gostei desse. Então, né? Cola ali uma imagem que represente. Pessoal, na nossa aula de hoje era isso, essas duas últimas atividades que tinham restado no nosso bloco 3 de arte. Qualquer dúvida, me procure, a prof está aqui pra ajudar. E um recadinho muito importante, amanhã, na aula de amanhã, quinta-feira, tá? Nós vamos iniciar o nosso quarto bimestre. Nesse terceiro bimestre, nós não vamos ter avaliações, tá? Nós vamos ter avaliações semestrais lá no último bimestre, lá no final do quarto bimestre. E amanhã a gente já inicia ele. Então, quem ainda não veio na escola buscar o material, precisa vir, porque amanhã nós já vamos começar a usar a apostila nova, tá bom? Tchauzinho! E aí